Interrompemos nossa programação... Qual é a programação? Interrompemos nossa programação para uma visa e tal. Não, mas é a programação... É isso aí que vocês entenderam, né? Pra gente falar de dicas que vocês pediram pra sempre acertar um corte do cliente. Roda a via, tá aí, Patrícia? Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo com todas as dicas pra você sempre acertar um corte para o cliente, né? A pedido de vocês e algumas aqui que eu achei importante pra gente conversar. Espero que essas dicas ajudem vocês a manter o cliente sempre na cadeira trazendo o din-din de todo mês. Feito? Vamos lá pra primeira dica! Dica 1 Primeira dica, então, é entreviste o seu cliente. Eu gosto de falar bastante sobre isso porque, tipo, às vezes o cliente chegou pela primeira vez no salão ou na barbeira de vocês e é importante a gente fazer uma entrevista com ele pra saber o que ele quer o que ele tá esperando quando ele chegou lá. E primeira coisa, e a mais importante é como ele usa esse cabelo. Se ele usa sempre escovado se ele arruma todos os dias se ele... Se ele... Se ele... Se ele usa produtos... Muito bom, Patrinho! Se ele usa produtos pra arrumar esse cabelo se ele não usa se ele acorda e sai correndo Isso é muito importante pra gente começar a entender como a gente vai fazer esse corte. Ok? Dica número 2 Dica número 2, então, é O que o cliente mais gosta no cabelo dele? Ele gosta do volume? Ele gosta do formato? Se é liso, se é cachado? Ele gosta do redemunho? Ele gosta do que ele mais gosta no cabelo dele? E também o que ele menos gosta? Porque pode ser as mesmas coisas que eu falei antes O volume? O formato do cabelo? Por que isso? Por que a gente vai começar a pensar em como construir esse corte? Porque eu não posso construir um corte simplesmente com uma referência que ele trouxe se o cabelo dele não responde a esse corte. Ok? Dica número 3 Dica número 3, então, é Como é o dia a dia do cliente? Pergunta pra ele Como é teu dia a dia? Tu acorda de manhã e sai correndo? Tu tem aula? Tu vai pro trabalho? Tu vai pra natação? Tu vai pra academia? Porque esse cabelo tem que ser prático pra ele? Ele não pode simplesmente sair de casa com o cabelo arrumado aí ele tem a academia lavou o cabelo e se ele precisa de um secador pra arrumar esse cabelo ele vai ter? Ele vai levar esse secador pra academia? Se ele viaja bastante no hotel que ele vai ou que ela vai vai ter secador pra arrumar esse cabelo? Isso é importante pra eu não construir um corte que seja impossível de ele arrumar fora de casa ou seja na natação saiu da natação se for pra casa tudo bem e se ele sai da natação do trabalho e precisava arrumar esse cabelo? Vai funcionar? Não vai então eu tenho que entender como também é o dia a dia do cliente pra fazer o melhor corte pra ele Dica número 4 Dica número 4 é eu saber onde esse cliente trabalha em que que esse cliente trabalha ou essa cliente trabalha ou se ela só estuda ou se ela trabalha e estuda porque eu não posso simplesmente montar um corte que vamos supor eu faço um moicano laminado numa menina que é advogada por mais que ela queira o Patrick tá rindo ali ia ser estranho né roxo eu já tive um cliente que tinha dreads rosa e era advogado mas isso vai de cada um não quer dizer que ah tal corte não pode usar pra tal profissão mas eu preciso entender o que que esse cliente quer passar com o corte de cabelo ele quer passar mais confiança ele quer passar mais personalidade ele quer passar mais dinamismo porque se ele quer passar mais confiança infelizmente o mercado pede que a gente tenha uma postura mais formal então eu não posso fazer um corte muito miraboloso muito moderno porque ele vai perder um pouco credibilidade se esse cliente quer passar um pouco mais de personalidade aí eu posso exagerar um pouco no corte eu posso trabalhar com muita textura eu posso usar um corte mais radical ou pra mulheres um corte mais curto muito mais texturizado se a pessoa quer passar dinamismo também eu posso inclusive o cliente pode trabalhar cores no cabelo pra trazer esse dinamismo isso tudo tá atrelado a uma coisa uma palavra que se chama visagismo então o que que é visagismo 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 é o estudo da imagem da pessoa e o que que essa pessoa quer transmitir pra isso existe cursos eu gosto muito de falar sobre o Philip Hellwell vou botar a imagem dele aqui ó tu bota aí pra nós pra ter aqui a imagem do tio Philip cara eu fiz um curso com ele e é espetacular pra mim pra mim não ele é o pai do visagismo e é legal a gente entender um pouco de visagismo pra trazer também pro cliente não só a imagem que ele quer representar mas qual é a melhor imagem pra esse cliente isso a gente constrói com o visagismo dica número 5 a dica número 5 ela parece engraçada mas é analisar o cabelo do cliente e conversar com ele talvez você deve pensar mas tchê conversar com o cabelo eu vou botar ah e aí cara e aí conta pra mim conta pra mim o que que tu tá sentindo não não é bem assim mas a gente precisa entender pra onde ele quer ir qual o pra onde ele nasce qual o formato que ele quer ter porque o cliente ele tem dizes a hora que tu tá cortando ali o cabelo ele tem dizes não não quero ir pra aí não meu amigo quero ir pra lá é as vezes ele é meio rebelde quase todos são rebeldes a gente que conversa bastante com eles e bota eles pro lugar isso é importantíssimo eu não posso criar tentar colocar o cabelo em outro lugar que ele não quer estar isso é completamente um equívoco que a gente comete e isso prejudica o cliente no final porque aí o cabelo pode arrepiar o cabelo pode não ficar numa posição legal ou pode ter um volume onde o cliente não quer e pra nós isso é prejudicial porque a gente acaba perdendo o cliente tentando formar uma coisa no cabelo do cliente que não vai funcionar dica número 6 essa é muito boa enquanto você está trabalhando meu amigo não pegue o celular não atenda o celular não mexa no celular porque é o tempo que o cliente está pagando pra tu atender ele mas se vocês quiserem um vídeo sobre atendimento qualidade em atendimento bota aqui quero não quero vídeo de atendimento é isso aí é isso aí dica número 6 o cliente chega com uma referência geralmente o cliente chega com uma referência e aí aqui na barberia por exemplo ele chegou com a foto do Brad Pitt na verdade ele não quer só o cabelo do Brad Pitt ele quer também a cara do Brad Pitt o corpo do Brad Pitt mas às vezes é impossível é impossível sinto dizer meu amigo não vai sair o Brad Pitt mas voltando ao nosso foco do cabelo o cabelo do Brad Pitt é um cabelo dele tem textura tem espessura tem volume especificamente dele e o cara que criou o cabelo do Brad Pitt criou o cabelo especialmente pro Brad Pitt eu posso pegar a foto referência e tentar chegar no mesmo resultado no meu cliente porém eu tenho que explicar que não vai ser igual a mesma coisa é quando chega a cliente com a foto do cabelo da Juliana Paz a textura do cabelo da Juliana Paz é uma a cor do cabelo da Juliana Paz é uma é tudo especificamente da Juliana Paz a gente tem uma inspiração pra chegar naquele resultado e a gente tenta deixar o mais próximo possível a diferença é que tipo Juliana Paz Brad Pitt todos esses famosos tem uma equipe por trás que estão sempre arrumando o cabelo deixando exatamente daquele jeito o cliente ou a cliente vai ter essa equipe ou vai ter essa condição de estar sempre arrumando o cabelo se sim fizemos igual se não a gente cria um corte inspirado naquela referência pra atender eu tenho que sempre prezar né o cabelo que o cliente tem e a rotina que o cliente tem dica número sete essa é espetacular entenda o que que é curto pro cliente para o Patrick curto pode ser máquina zero pra mim curto já é o corte que eu tô agora pra a Jennifer curto é por aqui pra Judith curto é acima do ombro o que que é curto para o cliente porque se o cliente diz assim ah eu quero encurtar meu cabelo quando vê tu pega corta o cabelo aqui pá e a cliente diz não mas não era aí eu queria tirar cinco dedos e o cabelo dela é pela cintura e aí acabou perdemos o cliente então a gente precisa durante essa entrevista e durante esses passos que nós vimos hoje entender o que que é curto para aquele cliente tirar um dedo eu tenho que entender que o meu dedo eu tenho uma cliente aqui a Carol Carol beijo pra ti ela diz assim são quatro dedos que tu vai tirar meus quatro dedos dela são dois meus e ela sempre diz não são quatro dedos meus então são dois meus então eu sempre faço o que ela quer eu não faço o que eu quero e isso já é um gancho para a próxima dica plus porque quer final do vídeo tem que dica plus fazer sempre o que o que o cliente quer não aquele não não o que a gente quer às vezes a gente quer fazer um corte muito específico para tirar uma foto e botar na rede social vai funcionar pode funcionar para aquela foto vai funcionar para o cliente se não funcionar para o cliente gente para nós não é satisfatório não valeu a pena eu preciso construir um corte para o cliente funcional para o cliente se ele quer um curto e ele alisa beleza eu faço isso se ele quer um corte quadrado eu faço um corte quadrado o que acontece muito aqui às vezes o cliente chega e a gente preserva a aresta que é esse canto aqui que você já sabe e aí o cliente chega e termina o corte ele passa a mãozinha quando ele passou a mãozinha ponto eu já sei tu quer diminuir aqui ah tira isso aqui ah tirou a aresta do corte do cliente está certo ou está errado é a vontade dele ele está pagando para ter o desejo dele realizado neste caso então eu tenho que fazer o que o melhor para ele não sou eu que vou usar aquele corte não adianta eu criar um corte um pompador se o cliente não escova todo dia o que é um pompador vou botar aqui vou botar aqui vou botar aqui vou botar em tudo que eu quero entenderam pessoal essas dicas foram válidas se sim taca o dedo no sineta te inscreve no canal e até o próximo e até o próximo